Pessoal, o Popstation está de volta e olha, nós vamos completar 13 anos no ar e temos parceiros há 12 anos, 8, 9, enfim, que não me largam, eu também não largo. Um deles, a Porto Seguro, que eu tenho a maior admiração e o privilégio de representar, não é? E a gente está sempre criando coisas novas, nunca fica na mesmice. E você que acompanha o programa de forma regular, viu que nós estamos com um quadro junto da Porto Seguro e o Grupo Exalt, especialistas em seguros, com dicas dos produtos dessa corporação que facilita nossa vida. Então é isso que vocês vão acompanhar a partir de agora e logo na sequência, mais um quadro falando sobre educação com todos os profissionais da oficina do estudante. Se eu não me engano, hoje entra no ar, assunto é química. E olha, o professor que vai dar a dica é uma figura. Vamos lá, você vai ver. Popstation. Oferecimento. Grupo Exalt. Especialistas em seguros. Bom dia, Douglas, pessoal do Popstation. Eu estou aqui para falar a respeito do seguro odontológico da Porto Seguro. Este é um produto muito importante para o funcionário, porque ele pode ser adquirido por empresas a partir de três vidas, sendo pelo menos um titular. Este benefício é considerado pelos funcionários o segundo mais importante, logo depois do vale alimentação. O funcionário entende que esse é um benefício que valoriza ele. Então, você, empresário, pense em proporcionar para o seu funcionário este benefício. O custo, além de ser bem em conta, ele pode ser dividido entre o funcionário e o empresário. Pode ser pago completamente pelo funcionário. E mesmo sendo assim, este valor não supera o valor de um tratamento odontológico que você tenha que fazer por ano. Podem ser contratados três tipos de planos, incluindo próteses e ortodontia. A saúde bucal é muito importante. Alguns males bucais podem acarretar problemas sérios no coração e nos pulmões. Por isso, empresário, cuide da saúde bucal do seu funcionário, valorize o seu funcionário e proporcione para ele a possibilidade de contratar o plano odontológico da PortoSeguro. Douglas, essa foi a nossa conversa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!